O que eu quero falar aqui para vocês é algo que está dentro de mim, está no meu coração. É o que faz eu levantar todo dia. É o evangelho puro, simples e identidade. O tema que a gente vai trabalhar é sobre ser campeão. E o maior campeão que eu conheci na minha vida se chama Jesus Cristo. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Por que você está aqui hoje? Por que você nasceu, e as pessoas dizem que você nasceu nessa data, naquela data? Mil, é dois mil, é mil não, porque vocês já são. Dois mil e não sei o quê. Por que tem essa referência? É por causa de Cristo. Você nasceu em que ano? Dois mil e e sete. Dois mil e sete, depois do quê? Dois mil e sete, depois de? Dois mil e sete, depois de Cristo. Você já nasce esmagado pela realidade chamada Jesus Cristo. Jesus Cristo é a própria estrutura da realidade. Você não está numa barca furada. Você vive a plena realidade dos fatos da sua vida. Você já nasceu com a presença de Cristo marcada na data do seu nascimento. Sabe por que eu falo isso? Porque vocês são jovens, e eu, com meus 44 anos, eu já passei muita coisa. Eu nasci na igreja, casei bonitinho, virgem, tudo certinho. Caminhei, caminhei, mas chega um momento que começam a aparecer os problemas da vida adulta e começam a vir a desesperança. Falta de esperança. Tristeza. Porque as lutas são grandes. A luta da vida adulta é muito grande. E o inimigo, ele não quer que você tropece. Ele não fica, ah, eu vou colocar um pecado de luxúria na vida dele, e aí eu vou derrubar ele. Não, ele quer tirar a sua esperança. Mas lembre-se desse dia, desse acampamento. Esse é o dia que, no nome do Senhor Jesus, se você tem dúvida que você é novo nascido, que você nasceu de novo, que você recebeu Cristo, você vai perder essa dúvida. Jesus é a verdade. E ele habita em cada um de nós. Amém? O termo que eu coloquei aqui é Jesus, o campeão dos campeões. Entender a trajetória de Jesus até a sua grande vitória será nosso alicerce para tudo o que aprenderemos nesse acampamento. Toda a realidade presente que passa por sua retina é sustentada pelo cristianismo. O que é retina? tudo o que você está presenciando agora, que está passando pelos seus olhos, existe por causa de Jesus. Toda a engrenagem histórica que te trouxe até aqui, se não fosse a presença de Jesus, não estaria acontecendo. Não existiria essa igreja. Não existiria o meu casamento, por exemplo. Muitos de vocês, se não fosse a presença esmagadora do cristianismo, não estariam nem aqui. Alguns de vocês aqui, os pais, casaram porque eles tinham a mesma fé. Se Cristo não é presente, não acontece. Eventos extremamente importantes na história. Foi movida porque as pessoas tinham fé em Cristo Jesus. Já ouviram falar sobre o dia D da Segunda Guerra? O pessoal pensa, era a América contra os nazistas. Não, meu filho, aquilo lá eram cristãos que queriam sobreviver. Porque se o nazismo tivesse vencido, ninguém ia estar aqui. O que move o coração das pessoas é o cristianismo, é Jesus Cristo. É disso que a gente vai falar. Amém? Eu tenho até que hora? De Jesus. Então, quem que é Jesus? Por que que um carpinteiro que nasceu numa nação dominada pelos romanos tem algum tipo de relevância nos dias de hoje? Primeiro ponto. Jesus. Obediência a Deus e abnegação. Jesus obedeceu a Deus, seu Pai, até o fim. Deixou toda a sua glória para nos salvar, vencendo a morte e o pecado. Explicação que eu quero fazer sobre Kairos e Cronos. Eu quero que você pense o seguinte. Quando a gente fala, ai, Jesus veio como homem para cá. O que que isso significa? O Kairos, que é a dimensão celestial, habitação de Deus, ela não tem tempo. Presente, passado e futuro se mesclam. Você consegue imaginar o que é uma pessoa não presa ao tempo? Ninguém aqui consegue. Mas esse é o poder divino. Tudo já se fez. Tudo já aconteceu. Ele é atemporal e temporal ao mesmo tempo. Não dá pra entender. Mas esse é o poder divino. Então, Jesus, ele se esvazia totalmente e ele escolhe um tempo histórico, dois mil e poucos anos atrás, pra habitar aqui nessa terra. Ele se esvazia totalmente. O Criador do Universo, que está numa dimensão totalmente atemporal, se esvazia totalmente e vem habitar entre nós. Esse é Jesus, o Filho de Deus. Você consegue entender o que é isso? Se esvaziar o ser. Alguém entender o que que é o Universo? Se esvaziar totalmente pra estar aqui entre nós. Toda a sua glória se reduz a um homem primitivo de dois mil anos. Como é que era a vida há dois mil anos? Lá, Israel. Ai, eu vou no banheiro. Eu vou ao banheiro. Como é que é o banheiro? Ai, como se limpa? Ai, eu tô com dor de cabeça. Ah, eu preciso me comunicar com tal pessoa. Gente, era um mundo totalmente primitivo. O Deus da glória, o Criador do Universo, ele aceita, por obediência, cumprir a missão dele como um grande campeão. Nesse tempo histórico, essa é a benigração de Jesus. O dia que você conseguir virar essa chave pra entender isso, pelo menos um pouquinho, algo vai sendo gerado aqui gradativamente, a sua fé vai se tornando inabalável. Porque é desse Cristo que eu tô falando. Vamos prosseguir um pouquinho? João 1, versículo 1 a 3. Vamos abrir lá? Depois, leia esse versículo outra vez e entenda o que tá escrito. Tudo existe por intermédio dele. Sem ele, nada há. Jesus é tudo. E eu vou provar pra vocês isso. Que Jesus é real. Presente. Na vida de cada um. Amém? Vamos lá? Vamos avançando? Porque então Jesus tinha uma missão aqui. Se esvaziou, mas ele tinha uma missão. Ele é o nosso exemplo de campeão. Obediência e abnegação. Jesus. Ele passou por lutas que todos nós aqui passam. Jesus passou por todas as lutas. Todas as dores. Tudo. E tem uma passagem que eu vou falar daqui a pouco que vai simplificar bem isso. Jesus e seu pleno entendimento sobre a identidade. Se tem uma coisa hoje que eu sei que o inimigo vem e tenta arrancar de você a todo custo, é sua identidade. É quem você é. Ele coloca dúvidas. Não responde ainda porque eu sei que o pessoal da PIB sabe certamente quem nós somos. Mas pensa um pouquinho. Quem é você? Sem responder. Quem é você? O que o mundo fala? Você é o que você sente. Isso é o que o mundo fala. Aquilo que você sente determina o que você é. As suas emoções podem traduzir a realidade. É isso que o mundo tenta jogar em você. Para que você não seja campeão de nada. Mas para que você obedeça a sua própria vontade e pereza na desesperança. Agora vocês vão responder. Quem são vocês? De novo. Quem são vocês? Essa identidade é a identidade a qual vocês têm que se agarrar. Levanta a mão aqui quem está lutando contra o sistema. Estamos, né? Abaixa. Pare de lutar contra o sistema. Não faça isso. Diz o que ele está falando. A gente não luta contra o sistema. Nós temos o nosso sistema. Nós temos o nosso sistema. O nosso sistema é Jesus Cristo. O nosso sistema é Jesus Cristo. Você não precisa lutar contra esse sistema caído. Já apareceu. Já era. Mas você tem um sistema muito maior que esse sistema mundano. E é Jesus Cristo. E ele habita onde? Em você. E o que Jesus é de Deus? Por isso você é filho de Deus. Esse é o nosso sistema. O meu sistema. O seu sistema. O nosso sistema é Jesus Cristo. Presta atenção nisso. O seu sistema é o cristianismo. É Jesus Cristo. Se agarre nele. Porque quando o sistema vem. Querer roubar a sua identidade. Você vai olhar. Eu tenho um sistema maior que esse aí. Eu tenho Jesus em mim. E ele me deu uma identidade. Vamos lá? Jesus e seu pleno entendimento sobre identidade. Mateus 3,17. E do céu veio uma voz que disse. Este é o meu filho querido. Que me dá muita alegria. Amém. Aqui você tem Deus olhando para Cristo na presença de todos e dizendo. Esse é meu filho. É o pai afirmando o filho. Jesus é o filho de Deus. Simples, né? As coisas mais simples do evangelho. E sobre a identidade. É o que vai alicerçar a tua vida. Não precisa complicar muito. Eu olho para vocês. E dá para ver daqui. No olhar. Que está sendo gerada convicção. Mas alguns de vocês ainda estão dormindo. Estão dando risada. Estão prestando atenção em outras coisas. Até mesmo para vocês. A palavra do evangelho é tão... É tão profunda. Que o sonho inconsciente está começando a absorver. Eu estou olhando aqui o olhar e eu vejo que quando o evangelho é anunciado, é poderoso. Sabe quando que você tem que anunciar o evangelho? Todo dia quando você se levanta. Todo dia quando você se levanta, você tem que lembrar quem você é. E lembrar do evangelho da salvação. É isso que vai se sustentar no dia ruim. Dia ruim vai... Dias ruins vão chegar, gente. Piores. Perseguições. E o pessoal aqui, dessa capela, graças a Deus, está recebendo o evangelho. E esse acampamento é inteiro. Mas a gente vai trabalhar em cima disso. Ouça a voz do Senhor. Ouça o evangelho anunciado aqui. Amém? Vamos lá? Sem convicção plena de nossa identidade. Não podemos entrar na guerra. Toda vez que você tiver um desafio na tua vida. Em qualquer área da sua vida. Fale pra si mesmo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Uma das qualidades do filho de Deus. Jesus, santo e amado. Ele é amado e ele é santo. Diga pra você. Eu sou filho de Deus, santo e amado. Ai, Deus, mas eu não sou nenhum santinho. Não é desse santinho que eu tô falando. Eu tô falando de uma qualidade de Cristo que habita em você. É por causa disso que quando você peca, você fica triste. Porque você tá fazendo algo contra a sua natureza. Você não pertence mais ao pecado. É por causa disso que você se chateia. Lembre-se disso. O diabo, ele quer roubar a tua esperança. Mas a gente não vai perder a esperança. Ou a gente vai. Eu podia ficar falando aqui sobre um pouco da minha vida, mas eu não quero ser egocentrista. Todo mundo aqui tem problema. Mas uma coisa eu tenho certeza. Todos aqui são filhos de Deus. Amém? Vamos lá? Jesus experimenta a sensação de todas as tentações no deserto. Isso é vencedor. Eu acho linda essa passagem. Chave pra vitória, identidade. Referência bíblica que eu coloquei. Mateus 4, 1 a 13. É muito importante essa passagem. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, Está escrito, Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse, Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, Aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e te susterão nas suas mãos para não tropeçardes na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, Também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, Tudo isso te darei, se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou, Retira-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Não ia pecar. Se você fosse filho de Deus, você não ia ter caído aqui. Se você fosse filho de Deus, você não ia estar fazendo essas coisas aqui. Presta atenção que o diabo, ele quer te jogar no pecado e quer que você permaneça lá. Quando você faz algo errado e fica triste, vem um acusador e ele trabalha em cima da sua identidade. Isso daí não adianta nada. Se você fosse crente, filho de Deus, você não está fazendo isso daí. Se você fosse bom mesmo, você ia conseguir vencer essa área, mas você não consegue. Quer saber? Eu acho que esse negócio de ser crente aí é tudo mentira. Desesperança. Mas saiba que Jesus, nessa passagem aí, ele foi intentado em todas as coisas reduzidas nesse momento. Tudo foi oferecido a ele. e ele sabia muito bem quem ele era. E ele sabia muito bem quem ele era. Primeiro ele sabe quem ele é, para depois ele falar da palavra. porque se ele não soubesse quem ele era, ele estava perdido. O diabo sabe disso. Não se esqueça de quem você é. Não se esqueça. Eu continuo olhando alguns aqui ainda perdidos. São poucos, mas a maioria está prestando atenção no que eu estou falando. e estão concentrados. Tem ainda uns seis ainda que ainda está viajando. Que não consegue se conter. Eu não estou advertindo vocês. O evangelho está sendo anunciado. Todo mundo aqui vai nascer de novo se não nasceu. Mas presta atenção. Porque isso aqui é um privilégio que Jesus conquistou. Nesse dia, no deserto, ele venceu. E ele venceu para ele comemorar sozinho? Essa vitória é só para ele? Vamos ouvir. Vou chegar lá. Presta atenção. Hebreus capítulo 4, versículo 15, 16. Que esse versículo possa impactar teu coração. Em nome de Jesus. Como impactou o meu. Hebreus 4, 15, 16. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse versículo é demais. Eu quero outra tradução. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Possamos chegar com confiança, com confiança ao trono da graça. Com confiança. Confiança. Convicção. Jesus venceu o pecado. Ele sabia quem ele era. Todos aqueles que recebem Cristo Jesus têm esse Filho de Deus habitando aqui, a tua vida. Por causa disso, quando você se sentir com desesperança, se sentir mal, ah, eu não vou vencer, eu não vou conseguir, chegue com confiança à presença de Deus. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Pode chegar, você é filho. Você é bem recebido. Deus ama você de todo o coração. Pode chegar, amado. Porque vai ter momentos da tua vida de lutas terríveis, de tentações terríveis. Talvez vocês tropecem em pecados que vão te trazer muita vergonha. E aqui, se você não souber quem você é, ele te traga. Mas você vai lembrar da sua identidade, com confiança. Arrependido, porque é Deus que vai gerar esse arrependimento. Você vai chegar com confiança e vai receber todo o perdão que, na verdade, você já tem. Você só está tomando posse. Vocês não vão se perder. Em nome de Jesus. Ninguém aqui, dessa capela, vai se perder. Porque o evangelho é anunciado. A palavra não volta vazia. Amém? Amém. Dilso, o que isso tem a ver com ser campeão? Tem tudo a ver. Ele é o nosso exemplo de campeão. Ele venceu. É o maior vencedor de todos. E essa vitória, ele compartilha conosco. Jesus, sozinho e angustiado, obedeceu ao Pai até o fim. Mateus 26, 36 a 45. Nossa, vai dar o tempo certinho. Graças a Deus. Sim. Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 45. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro, então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Então, Jesus, ele tinha uma missão. Quem aqui tem uma missão? Levanta a mão quem tem uma missão de vida. Todo mundo tem uma missão. Todos vocês têm um propósito, uma missão. Algo a ser feito. Então, preste atenção. Jesus tinha uma missão. A missão dele era obedecer até o fim. Morrer. E depois ainda tinha mais uma coisa. Ele ia ressuscitar. E acender aos céus. E toda essa vitória tinha o objetivo de trazer salvação. A todo que nele crê. Essa era a missão de Cristo. Nessa missão, eu quero que vocês entendam o seguinte. Aquele Filho de Deus se esvaziou, veio para aquele mundo primitivo. Onde não existia recurso nenhum para viver entre nós. E momentos antes dele cumprir, de ele ir para a cruz, ele queria uma amizade, um amigo. Ele queria que os discípulos estivessem ali com ele, orando e intercedendo. Quem é que se sente sozinho de vez em quando? Na adolescência tem muito isso. Ah, eu tomei sozinho hoje. Acho que ninguém me entende. Ah, eu acho que ninguém me entende. Ninguém gosta de mim, ninguém me entende. Eu sou feio. Enfim, todos nós aqui passamos por isso, vocês estão passando aquela sensação de solidão. Ninguém me entende. Tem uma pessoa que te entende. Ele quer conversar com você. É Jesus. Ele sabe da sua solidão. Ele sabe das suas lutas. Ele passou por lutas terríveis. E ele quer conversar com você. Ele quer ter um tempo legal com você. É só se achegar com confiança. Ele é presente. Ele habita em você. O que está faltando muitas vezes é a gente conversar. Ouse entrar com confiança perante Deus e conversar com Jesus. Deixa ele falar com você. Porque ele conhece a solidão extrema de estar totalmente sozinho. Sem ninguém para ajudar. Ele conhece a sua solidão e a sua dor. Eu tenho certeza que todos vocês aqui querem ser campeões, não querem? Eu quero vencer. Eu quero vencer na vida. Eu tenho sonhos. Se agarra ao maior campeão de todos. Jesus Cristo. Amém? Agora eu quero falar da parte que mais me toca. que é a consolidação da identidade. E aí eu já vou estar encerrando. Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Marcos 15, 33 a 41. Você é Rebeca. Abre em Lucas 24, 36 a 43. Marcos 15, 33 a 41. Eu estou pedindo para Rebeca abrir para mim em Lucas 24, 36 a 43. E eu quero que alguém leia para mim Atos capítulo 1, versículos 1 a 11. Nossa, quanto versículo, Deus? É porque para muitas pessoas é necessário mostrar na palavra para a pessoa acreditar, né? Atos capítulo 1, versículos 1 a 11. Marcos 33 a 41. 15, 33 a 41. A morte de Jesus. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz. Eloi, 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 lama sabachthani. Que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto, diziam, vede, chama por Elias. Um deles correu a beber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto abaixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. As quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam. E, além destas, muitas outras que estavam subindo com ele para Jerusalém. Amém. Aí você vê Jesus clamando na hora da morte. Deus, por que me abandonaste? E a pessoa pergunta, mas Deus abandonou Jesus? Não. Me perdoe se alguém tem uma opinião teológica diferente. Deus não abandonou Jesus. Só que Jesus experimentou a morte. E morte espiritual. Ele recebeu todo o pecado da humanidade, todos os tempos. Você era nascida quando Jesus morreu? Você era? Então, para você não vale. Ou vale? O efeito das bênçãos e da transformação que foi feita na cruz é para toda a eternidade. Quando Jesus recebeu o pecado de toda a humanidade, você estava incluído. Você acha que o seu problema na fé cristã é com o pecado? É sério que depois de tanta luta de Jesus para vencer o pecado, você vai continuar lutando com algo que já foi vencido? Ah, Gilson, então você está falando que não é para lutar contra o pecado. Não, não é isso. Eu estou falando para você focar no certo. Você não tem que lutar contra o sistema, contra o pecado. Você tem que ir com confiança diante de Deus e se relacionar com Ele. Porque daí, querido, não tem espaço para pecado. Estão entendendo? Só existe como vencer o pecado se você entrar com confiança diante de Deus. Sabendo quem você é. Porque daí você vai tomar posse da vitória de Jesus Cristo na cruz. Você vai tomar posse da vitória. Ele venceu. Você não era nem nascido, mas Ele olhou para você. Toda vez que você se sentir tentado, lembre-se, tentação não é pecado. Segundo, estou tentado? Deixa eu lutar contra essa tentação. Não, 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 não. Dá um passinho para trás. Entra com confiança na presença do Senhor. Entra com confiança sabendo que você é filho de Deus diante de Deus. A tentação vai embora. É assim que a gente pode dizer que se luta contra o pecado. Mas na tua força, você já perdeu. Mas na força daquele que habita em você... Estão entendendo por que Jesus é o campeão dos campeões? Ele é o nosso campeão que habita em você. Amém? Vamos lá? O próximo versículo. Lucas 24, 36 a 43. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam em estar vivendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por conta da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse, Tem-lhes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Jesus ressuscitou! Jesus ressuscitou! Depois de quantos dias? Ah é? Cristão! Você acredita que o homem, depois de três dias, ressuscita? Não, eu acho legal isso. Sabe por quê? Alguém já viu o que acontece com o corpo morto depois de três dias? Alguém já sabe o que acontece? Ele está podre. Você acredita que Jesus, depois de três dias, conseguiu ressuscitar de um corpo podre? Fala isso pra qualquer médico, ele fica louco. Acreditar que Jesus ressuscitou significa que você acredita que um homem, depois de três dias, de um corpo num processo de putrefação, é assim que fala? Depois de três dias, ele ressuscitou! É isso que eu acredito! Literalmente, Jesus ressuscitou! A prova está aí, está aí escrito. Sabe outra prova? Que Jesus é vivo? Nunca uma religião foi tão perseguida como o cristianismo. Uma religião que tinha tudo pra se perder no tempo. Mas sabe por que o cristianismo é vivo até hoje? Porque Jesus não está morto. Ele está vivo. E vivo aonde? Com confiança! Jesus aberta cada um de vocês! Isso é fé! O cristianismo é vivo porque Jesus está vivo até hoje. Por isso não se perdeu. Outras religiões se perderam. Mas Jesus, Jesus não. Jesus está vivo até hoje. Porque ele ressuscitou. Isso é real. Jesus venceu, campeão. Ele venceu a morte. Pra encerrar, o último versículo que é o mais forte. Atos 1 a 11. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de quarenta dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvisteis. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós serei batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes, Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-lhes, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentro de vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes vir. Um dia vocês vão ler a Bíblia, e algumas passagens vão pegar teu coração e vão esmagar de alegria. Esse versículo está falando da ascensão de Jesus. Ele se esvaziou, veio como homem e retornou. Só quero que você preste atenção numa coisa. Jesus, filho de Deus, naquela dimensão cairótica, ele se esvazia e ele se esvazia a natureza humana. Ele se torna um homem. Ele cumpre todo o teu propósito. Estou falando da jornada do campeão. Ele se esvazia, homem, cumpre todo o seu propósito. Morre, mas ressuscita. Ele ressuscita como? Filho de Deus, com qual natureza? Só a divina? Estão tentando, estão pegando, porque isso aqui é muito importante, meu querido. Filho de Deus, filho de Deus, se esvazia, recebe nele a natureza humana, cumpre todo o propósito, morre. Quando ele ressuscita, ele ressuscita como? Filho de Deus, um Deus, só que ele ressuscita homem também. Jesus está incorporando, há uma transformação na natureza de Cristo. Ele se incorpora como homem. Morre como homem. Ressuscita como homem. E quando é levado aos céus, ele é filho de Deus e homem também. Ele leva a natureza humana nessa ascensão. A nossa natureza. Dio, você está falando que daí nós somos deuses? Não. Pelo amor de Deus. Não deixa entrar heresia no teu coração. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Deus pegou a natureza humana e trouxe para um relacionamento. Através do filho dele. Jesus era o filho unigênito. É ou não é? Quando ele vem para a terra, quando ele vem, se esvazia, ele se torna um filho primogênito. Por quê? Porque ele incluiu todos nós no reino dele, na herança dele. O dia, e eu acredito que para alguns aqui a chave virou. Pegar o código. Pegar o código. Esse alicerce de fé vai fazer vocês conseguirem realmente, no dia da desesperança, do desespero, lembrar de quem vocês são. Vocês, nós, participamos dessa relação pai-filho-espírito. Nós podemos entrar com confiança perante Deus, como filho. Porque Jesus venceu todas as coisas para que pudéssemos, então, participar de toda essa vitória. E a gente entrar em confiança, com confiança, na presença de Deus. Se sentindo um campeão. Porque o nosso maior campeão habita em nós. Isso que eu estou falando para vocês é o evangelho simples. É o puro evangelho. Que alguns de vocês aqui, dá para olhar nos olhos que foram impactados. Só que esse impacto não pode ser só no acampamento. Ele tem que ser no dia que você está saindo para a escola. No dia que você começar a trabalhar. No dia que você começar a namorar. No dia que você casar. No dia que você tiver o seu emprego. Aquele emprego que tanto você queria. No dia da diversidade. Das piores tentações que você vai ter. Você precisa lembrar de quem você é. Amém? Meus amados. Nesse acampamento a gente vai estudar. Sobre ser campeão. Sobre lutar. Entrar na disputa. E vencer. A coisa mais saborosa que existe. É entrar numa competição sabendo que você já ganhou. Todo filho de Deus já venceu. É só a gente tomar posse. Por isso, de novo eu falo. Entrem com confiança na presa de Deus. Porque você é filho. Amém? Acabou, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. 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 Obrigado.